Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Eis aquele que tira o pecado do mundo Reflexão do Evangelho para o segundo domingo do tempo comum do ano de 2024 Mal iniciamos o ano e naturalmente temos uma série de perguntas, desafios e propostas Tal como os conterrâneos de Jesus Também nós estamos curiosos diante de tantas situações que se apresentam Para serem resolvidas, metas que são propostas para o longo do ano de 2024 Outrora eles queriam conhecer o Messias Agora nós queremos reconhecê-lo e temos o desejo de reencontrá-lo Ontem como hoje, ele nos interpela com a mesma pergunta direta O que vocês procuram? E não basta responder a partir das nossas necessidades imediatas Pelo contrário, o que procuramos são soluções duradouras Quando João Batista mostra Jesus aos seus amigos Ele não faz uma descrição biográfica Mas apresenta uma característica fundamental Eis o Cordeiro de Deus Os discípulos de João se encantam mais pela descrição do que pelo personagem Seguindo-o à distância Observam as suas atitudes Até serem desafiados a segui-lo Venham e vejam, disse Jesus Eles foram e ficaram com ele A atitude de André e do outro anônimo discípulo Pode ser uma meta para cada pessoa ao longo de 2024 Ir e ficar com Jesus Que se dá a conhecer na Eucaristia Mas também em todas as pessoas com quem convivemos Ver onde mora o Mestre Implica ultrapassar as próprias certezas E os limites da nossa própria existência Na verdade, continuamos fazendo as mesmas perguntas de outrora E Jesus nos responde com o mesmo desafio Venham e vejam Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em seus caminhos O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém 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 Obrigado.